Quer me dar o prazer, senhorita, de dançar comigo esta canção tão bonita? Faz de conta que eu sou Fred Asté e você, Dindy Rod. Faz de conta que a vitrola é uma orquestra e este palco imenso está a mão. Faz de conta que a luz do abajur é a luz de um spotlight. E eu estou cantando pra você, Strangers in the Night. Minha luz, artista principal nesse filme, sou seu galã. Lois Lane, quero ser teu super-homem. E você, Dindy Rod.